Essa música do cantor cristão, ela diz assim, falando do amor de Deus para conosco. E o perdido pecador, longe do meu Jesus, Já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado, Cristo humil, dando-me sua mão, De salvar-me conseguiu, da perdição. Cristo me amou, e me levou. Por seu imenso amor, me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo salvador, me transformou.